Bora comigo conferir os 5 eletrônicos mais vendidos e rentáveis aqui no Paraguai, parte 2 a parte 1, o carro está aqui em cima. Eu vou vir aqui na Atacado Games e eu selecionei 10 produtos. Hoje é a parte 2, você vai ver os 5 produtos finais. Que produto vale a pena você comprar aqui no Paraguai para fazer grana resta que você não vai acreditar no preço. Inclusive, se pode comprar TV Box ou não. Vamos começar aqui, por esse daqui, JBL Charge 5. Essa daqui é campeã de venda. O brasileiro ama JBL, produto original, deixando isso bem claro para vocês. E o preço dela saindo a partir de 115 dólares. Multiplica por 5 aproximadamente, estamos falando aí de 575 reais. Procure o preço no Brasil e deixe um comentário quanto que é no Brasil, produto original, e quanto custa no Paraguai. A diferença é incrível de preço. Vou deixar o TV Box pelo final porque tem uma polêmica que eu preciso explicar para vocês se pode ou não comprar, se pode levar para o Brasil. Então, fica no vídeo até o final, porque essa faz parte da lista dos mais vendidos. Fone de ouvido agora da Xiaomi. Esse daqui é o Buds 4 Lite. Foi o campeão de venda. Eu só trouxe o filé mignon aqui daquilo que o brasileiro está comprando demais para fazer renda extra. E os turistas também compram pra caramba. Esse daqui é uma novidade, pessoal. Produto original, também produto original, sai por 1575. 16 dólares, isso dá 80 reais. É menos do que 100 reais. Você vai vender isso daqui, com certeza, no mínimo, 200 reais, 250. Esse produto tem mais de 100% de lucro. E esse produto da Apple, também original, é o AirPods 3, campeão de venda. Esse bichinho que você está vendo aí, ele sai por 161 dólares. Está aqui na minha mão. 161 dólares, vai dar aproximadamente 800 reais. Cara, procura no site da Apple e deixa o comentário qual é o preço dele no site da Apple oficial. Eu tenho esse outro aqui da Hilux, RS3, da Hilux, saindo por 24,50. 24,50, isso dá aproximadamente 120 reais, gente. É muito barato. Esse relógio aqui é sensação e campeão de venda. Smartwatch, que é uma coisa que o brasileiro compra demais. Vale a pena entrar na sua listinha. Anota aí. E por fim, o X Plus Pro, 95 dólares. Na época que eu podia fazer review e análise, tinha vídeos desse produto no canal. Hoje eu tive que excluir tudo. Luciano, eu posso comprar TV Box aí no Paraguai, por causa da polêmica da Anatel? Aqui não é proibido. Você sim pode comprar esse produto. E Luciano, eu posso levar esse produto para o Brasil? Pode. Inclusive, você pode declarar ali na doana. Eu vou deixar um card aqui em cima, onde eu explico detalhadamente toda essa polêmica, se você pode comprar TV Box, o que é certo e o que é errado, para você não ficar perdido quando vier aqui no Paraguai, na Atacado Games. Mas olha, esse daqui é um campeão de venda por menos de 500 reais. Uma marca que é super famosa. Então toda essa polêmica, se pode comprar ou não, eu vou deixar aqui em cima o card. E eu vou deixar um link aqui embaixo para você assistir a parte 1. Vou deixar um link para você entrar no meu grupo exclusivo, Black Friday, chegando. E a gente vai te ajudar a montar o roteiro, quais são as melhores lojas, as melhores promoções, onde comprar ingresso para Foz do Iguaçu. Está aqui embaixo, você vai procurar a Juliane, da Lomar Turismo. E aqui, está vendo? Vai aparecer tudo o que você vai ganhar de brinde, se você comprar direto com a Juliane, nesse grupo exclusivo, que a gente vai ajudar a montar o seu roteiro. E você não vai cair em furada, nem em Foz do Iguaçu, nem no Paraguai. Vem comigo, que o grupo aqui é firmeza. E eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a vida de vocês, você tenha uma ótima semana. Está aí, pessoal, parte 2 do vídeo, 5 produtos dos 10 mais vendidos, setembro, aqui no Paraguai, Atacado Games, uma das melhores lojas para você comprar. Um abraço, tchau!